O Flamengo fez história na noite desta quarta-feira 19 de outubro de 2022 no Maracanã Derrotou o Corinthians por 6 a 5 na disputa de pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar de jogo O Flamengo é tetra campeão da Copa do Brasil É a quarta oportunidade na qual o rubro negro levou para casa o troféu da competição Antes, o Flamengo tinha levantado a taça em 1990, 2006 e 2013 O primeiro chute perigoso da partida foi do Corinthians Mas foi o atacante Pedro que abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo Foi uma jogada que a gente sempre trabalha no dia a dia com o professor Dorival Procurando tabelar curto ali E quando a bola chegou no Ribeiro, ele sempre inteligente, sempre com a visão muito boa de jogo Me achou um passe e o caso saiu, eu só tinha um espacinho para colocar debaixo dele Então eu fui feliz na finalização também Um gol muito importante para mim, mas muito mais feliz ainda pelo título que a gente conquistou hoje O timão igualou aos 36 minutos do segundo tempo Diuliano aproveitou sobra após bate-bate na pequena área, superando o goleiro Santos Na disputa de pênaltis, o Flamengo mostrou mais frieza para vencer por 6 a 5 e ficar com o título O Corinthians iniciou a disputa com o Fábio Santos, que não vacilou Mas logo depois, Cássio defendeu o chute de Felipe Luiz Alguém tem que errar, eles erraram, sinceramente eu, zero nervosismo, zero Tenho 37 anos, já vivi praticamente tudo na minha carreira E se tiver que bater na final da Libertadores, estou lá, tranquilo de novo, porque eu treino para isso E o meu pênalti foi mérito do caso A partir daí, o Corinthians marcou com Diuliano, Renato Augusto, Yuri Alberto e Maicon Mas Fagner e Matheus Vital desperdiçaram Já o Flamengo não falhou mais, Davi Luiz, Léo Pereira, Everton Ribeiro, Gabigol e Cebolinha converteram Mas o destino quis que caísse nos pés do lateral Rodinei o gol do título Não ligo muito se vai ficar marcado porque eu fiz o gol do título Meus companheiros fizeram uma bela partida, a gente tem feito um grande campeonato Então isso daí não é do Rodinei porque fez o gol do título, não É de todos porque a gente merece Trabalhamos muito para viver esse momento de glória E aí A CIDADE NO BRASIL